Olha o Zama aí, aí. E aí, vai fazer o negócio? Mas vai fazer o que você disse ou não? Não, tem que filmar, o Nair é da mídia, né, Nando? E hoje tem o que? Hoje não, é mais tarde, né? Vou botar no ramo do cavalo, aí. Beleza. Fala, minha rapaziada. O Nair já chegou aí. Veio fiscalizar a Chitara, né? Ver como é que ela tá. Beleza. Pra vocês terem ideia, o Nair não tem obrigação nenhuma, né? Já que ele prestou o serviço aqui já com a Egua. Aí seria uma obrigação minha, né? Agora de cuidar, né? Passar o que ele mandou. Mas mesmo assim, ele vem dar atenção mais do que necessário, né, pessoal? Só peço a vocês, pessoal, que... Que chegou aí agora, que tá assistindo a gente. Você que é novo, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, ativa o sininho das notificações. Beleza? Deixa aquele like. Esse like aí ajuda a gente bastante, né? O YouTube tá recomendando aí pra mais pessoas. Ele entende que... Você gostou do vídeo, certo? E... Tem que ter cuidado aqui que eu tô tomando um choque. Pera aí, pessoal. Eu tô tomando um choque desse aqui que eu fico ligeiro. O YouTube recomendo para mais pessoas, certo? E... Me seguem aí, pessoal, também. Instagram. Vou deixar o arroba do Instagram. Certo? Tá tanto aí na tela, como na descrição do vídeo. Também vou deixar no... No TikTok. Tô começando a trabalhar lá também, beleza? Tá aí a pordinha. Chitarinha. Vou pegar ela agora. E já já a gente volta. Vou dar uma pausa. Peguei ela, pessoal. Tá ela aqui. O porquinho de Deus vai querer seguir. Só que eu não vou deixar passar ali. Vou parar o vídeo. E volto já já. Beleza? É... Vem os três. Parece que é mãe, né? Tudo mãe e irmão. Mas não é não. Volto já. Tive que amarrar a besta, pessoal. E separar o pordinho da coisa, né? Pra não deixar os dois juntos lá. Pra deixar a pordinha vir junto. Certo? E é isso. Vamos ver como é que tá o ferimento dela hoje. Ontem eu não limpei. Certo? Até de sal naerã. E... Vamos ver aqui. Bora! Como o meu é... Veja a cor que vai ficar. Espera aí. É, fica um pouco escuro o meio. Vou mostrar a manta. E olha a bolha. Só joga. Esses são os bastidores que... Que ninguém conhece, né? O número dá o manta, joga a manta, pô. Joga a manta. Vamos botar aqui no chão. Pronto. Essa égua, ela tá passando por um tratamento de abronema. Que é uma lesão cutânea. Que dá devido a uma lava. Que fica... É alojada no interior do intestino dos equinos. Pra ser mais preciso no estômago. É a abronema muskai. Espera aí. Agora eu esqueci o nome. Abronema muskai. Espera aí. Que é uma lesão. São lesões cutâneas. Ou seja, na pele. É muito próximo aos olhos, principalmente. Que ela é causada, principalmente, por uma lava. Chamada abronema muskai. Que habita o sistema gastrointestinal. Pra ser mais preciso o estômago dos equinos. E por uma fase errônea. Tendo uma mosca como vetor. Ela acaba se alojando na região cutânea. Na pele. E ocasionando lesões de hipersensibilidade. Que é chamada... Que é conhecida também como alergias, né? O tratamento, ele é dado à base da curetagem. Que é a retirada dessas lavas ou dos órgãos. Das feridas abertas nas regiões perioculares. Além do uso de anti-inflamatórios tópicos. E o uso também de antiomíticos. Que são os famosos vermífagos. Portanto, se seus animais apresentarem lesões cutâneas semelhantes a essa égua. Não vacile. Chame o veterinário. Porque com a saúde de cavalos não se brinca. Aí você vai tirar a foto pra você cortar aí, tá ligado? Cortar o que? Vai cortar o vídeo. Vai mostrar a foto das lesões. Você tem também, né? Tem, tem. Tem lesões. Tem um vídeo da curetagem. O senhor é mais cego. Mas eu vou perguntar. Quantos dias passou pra gravar isso, hein? Coisa no texto. Produzindo texto. Ô filho da pé. Mas só esquecer uma coisa. A máscara. Pois. E o pior é que a máscara mostra no fundo? É. A máscara tá ali no chão. É, é. A máscara mostra no chão. Quem mexe com o cavalo vai saber. E por que não mostra e mande o rá cortar e bota no meio? É. Né? É como prevenção, né? Deixa eu ver aí o negócio. Bota aí no vídeo. Vou ver onde é que vai entrar. Aí eu digo. É, nego, véi. Você está pensando aqui. Vamos dar uma palda. E também. E também o uso das máscaras. Que faz com que a ferida fique coberta. Evitando que o animal tire a pomada. E também que as moscas pouzem. Causando a reinfecção do local. Acho que ficou aquela parte que tem que falar. Você tem um... Ela deixa botar na orelha. Por cima. É. Então, bota por cima. Não, é porque tem animal que não deixa. O cara tem que botar. Então, assim. O dela, pronto. Eu faço assim. Aí já bota por cima. De cima pra baixo. Pronto. Tá filmando? Já. É o mesmo de agora. O animal modelo é esse. Vai ficar quietinho. Aí você disse assim. Bora lá. Depois fica o meme do outro vídeo. Bom, pessoal. Só pra deixar as coisas claras pra você, tá? O Nairam olhou. A... A égua. E... O jeito que tava, tava assim. Como é que eu posso dizer? Esse lado do olho tava cheque. Tava bem melhor. O do lado desse olho. Tava mais embaixo. Tava bem melhor. Porém. A lava tava saindo daqui. Indo pra dentro do outro olho. Certo? Aí. É. O Nairam limpou. Tudo certinho. Certo? Deixou em ordem. Me explicou algumas coisas pra... Ficar de olho. Pra não deixar se alastrar em outros locais. Que ele disse que é possível se alastrar. E é isso. Vamos pro dia no dela. E com fé em Deus. Ela vai ficar boa logo. Certo? Só peço a vocês que deixem aquele like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Pessoal. Ajuda a gente bastante. Certo? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E... Fui. Tchau. Tchau.